Música Galera, seguinte, hoje eu vou mostrar pra vocês aqui neste vídeo o por trás das câmeras, os bastidores do filme Uncharted, fora do mapa o filme que lançou aí recentemente nos cinemas que é inspirado nos jogos da franquia Uncharted e quem é o protagonista desse filme é o Tom Holland ele interpreta o Nathan Drake no filme e cara, o filme é sensacional já vou falando aqui pra vocês, antes de mostrar aí os bastidores o filme é sensacional vale muito a pena se você é fã dos jogos do Uncharted se você gosta do Tom Holland cara, é um filme muito bom é um filme bem Sessão da Tarde você que nunca jogou os jogos do Uncharted se você assistir o filme, você vai gostar também, tá ligado? você vai querer saber mais sobre esse universo porque cara, o universo de Uncharted é muito bom cara, é muito bom, os jogos são sensacionais eu zerei todos os games e cara, é muito foda eu peguei cada referência no filme ali que pelo amor de Deus, cara, é muito legal vale super a pena eu ia gravar um vídeo falando sobre o filme só que esse vídeo aqui já tá perfeito já, tá ligado? vou aproveitar e mostrar pra vocês agora os bastidores, beleza? então confira aí, mano confira aí os bastidores como foi gravado o filme é bem interessante e é isso falou eu sou o Tom Holland e eu sou o Mark Wahlberg estamos filmando Uncharted fora do mapa é, eu tava literalmente a 9 mil metros de altura escalando aquele navio imenso Tom, não eram 9 mil metros, né? é, na verdade eram 12 mil eu só tava sendo modesto nossa aí Mark, você sabe o que significa a palavra Uncharted? significa algo totalmente novo que nunca foi visto e que nem existe nos mapas ainda esse filme vai ser assim a história nunca foi vista a ação nunca foi vista as locações nunca foram vistas e os personagens? quanto aos personagens não deve ter muitas novidades porque eles são baseados na incrivelmente popular franquia de videogame tá, então já conhecem eles é eu interpreto Nathan Drake ele é engenhoso, espirituoso, ótimo, com enigmas vive pra aventura e é o maior caçador de tesouros de todos os tempos eu interpreto o Sully o mentor mais velho, mais sábio e muito mais bonito do que o Nathan é, mais velho sim e de verdade os dois trabalharam juntos o tempo todo e isso funciona consegue ir mais devagar? eu tenho um tornozelo ruim em Uncharted, fora do mapa Nathan Drake e Sully vão até os lugares mais incríveis do mundo vocês precisam ver alguns dos lugares pra onde viajamos é uma aventura gigantesca de escala global e estamos em busca de tesouros antigos Sully! corre! vamos nos apagar! vai demorar mais do que eu pensei, garoto! o que nos leva a sequências incríveis de ação como aquela em que você acertou a minha cara com aquela espada bom, na próxima vez não fica na frente da espada prepare-se pra viver a maior aventura da sua vida em Uncharted, fora do mapa e... Go! Push it, push it, push it Mark it Hey Mark up Mark it Woo! Yeah! Ready and action Good Ready This is it on three Three, two, one Ready This is it on three Okay Ready and action Okay Ready and action Good 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 Anti-chamber It's Roman We'll check this out That last one was really funny I think Ah shit! Cut, cut, cut That was awesome Time for a hold Go! 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 host Go! 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto